Como é bom dividir sorrisos e belezas Como é bom poder voar Como é bom saber que existem pessoas de nobrezas Com quem posso sempre contar Como é bom dividir sorrisos e belezas Como é bom poder voar Como é bom saber que existem pessoas de nobrezas Com quem posso sempre contar Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Como é bom poder contigo contar Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim A tua amizade pro resto da vida Eu quero ter Eu quero agradecer um pouco do seu tempo Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim Eu só quero agradecer um pouco do seu tempo dedicado a mim E aí